E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal 3mini e eu estou aqui com o Kart Simulator. Como todo mundo já conhece, ou então poucas pessoas não conhecem esse jogo, eu vou estar mostrando o jogo para vocês, entendeu? Vou fazer uma série para vocês desse jogo aqui, vou mostrar para as pessoas que não conhecem, mas para as pessoas que conhecem também o jogo, entendeu? E esse jogo aqui eu descobri através, acho que foi do YouTube, alguma coisa assim, não sei, eu acho que foi através do Play Store, acho que eu estava procurando algum jogo interessante de corrida, ou de carro, sei lá, aí acabei vendo esse jogo, se decorrer do tempo vocês vão vendo aí, beleza? Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vou sair aqui com o meu carro, vou sair aqui para vocês verem como é o volante, porque é mais interessante, eu coloquei dano no carro e transmissão. Então vamos lá. Uma coisa pessoal que eu vou falar para vocês. É, a única coisa que falta, não falta nada, é trava, dá para travar a porta, abaixar os vidros, aqui ó, abaixar os vidros, abaixei os vidros. Tem gente no meu carro, entendeu? Eu vou sair aqui um pouquinho para vocês, eu vou destravar a porta, aqui né, e eu vou deixar no neutro, não dá, entendeu? Então tá, eu vou sair aqui, peraí, eu parei no lugar errado. Eu vou baixar um pouquinho pessoal, porque às vezes pode pegar minha voz bem baixa, beleza. Vou deixar só assim, não, vou deixar, eu vou baixar tudo. O meu carro pessoal, é isso, ele é simples, entendeu? Vou abrir todas as portas, aqui ó, para vocês verem. Abrei todas as portas, abri ó, isso aqui, que é a gasolina. Mano, o jogo é muito épico, o jogo é da hora, muito louco. Ó, isso aqui também. Isso aqui não tem, ah, não sei o que, que o gráfico do motor, mano, mas pelo menos, ó como é que é o motor, tem detalhe, tem tudo. Só que o problema é que eu sei, né, lógico, que né, falta tipo, é... Deixar o motor mais bonitinho, essas coisas, isso, aquilo, mas mano, isso agora não importa, então, entendeu? Então vamos lá. O jogo, ele é simples, lógico, né? Você vai fazer suas missões e tem um porém. Esse cara aqui que eu tô, ele faz assim, tipo umas missões, é... umas missões loucas, mano. Quer ver, eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Tá, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou abrir a porta, tá? Tá, tá trancada. Vou abrir a porta e vou buzinar. Mano, que besta. Peraí, rapidão, putz. Deixa eu trancar aqui, que coisa, mano. Deixa eu trancar a porta. Mano, peraí, peraí. Ah, então ele não vai entrar, entendeu? Então beleza, então. Ele não vai entrar agora que eu entendi. Pessoal, não ligue se o... Tá travando, entendeu? Porque às vezes, tipo assim, como esse jogo aqui tem muitos comerciais, muitas propagandas... Então já sabe, né? Puts. Mano, mano, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Mas eu não sei por quê, meu. Não sei, mano. A jogabilidade desse jogo é muito legal, muito da hora. É da hora mesmo a jogabilidade. Só que tem um problema, mano. No volante, mano. No volante é o problema, mano. Entendeu? Eu não sou ruim. Mas quando você, tipo assim, você vai dar aquele quebrão monstro, assim, ó. Entendeu? Pronto, ó. Traguei e ganhei mil reais. Vamos ver o que que... Ganhei mil reais. Eu ganhei isso aqui antes. Agora confira o nosso departamento de serviço. Você receberá quinhentos reais. Beleza. Vamos botar a ré aqui. No neutro não dá pra pôr no neutro. Eu disse que dá. Meu carro deve estar todo amassado. Tá? 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 Peraí, passei. É ali. Tem mapa pra gente ver. Vamos ver o mapa, né? Aqui, ó. Vamos ver a oficina pra ver como é que tá. Piscina, beleza. Vou destrancar a porta. Vou sair do carro. Beleza? Sai do carro. Não quer a porta. Aqui, ó. Peraí. Vamos botar. Peraí. Vamos ver o que tem pra fazer. Chassis, né? Beleza. Motor. Acho que é o disco, o pneu. Dá pra rebaixar, ó. Deixar ele rebaixadão. Os pneus. Deixa eu ver se tem novo. É. Pelo jeito não tem novo, né? Não. Mesmas coisas. Tá? Mesmas coisas. Mano, que da hora, viado. Olha o que tem. Aqui, ó. Moedas grátis. Eu posso assistir os vídeos, entendeu? Assistir os vídeos e ganhar moeda. Mano, esse negócio aqui que eu tô apertando, ó. Tá vendo? Que tá piscando. Esse negócio é pra levantar a porta, mano. Ó, o som. Eita. Pneu. Pra gente poder pegar outro carro. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Não. Mano, não tem sal. Também não aqui. Tá amassado, mas nem tanto. Mano, o que dá dinheiro. O que dá dinheiro. O que dá dinheiro. Eu não sei o que, tipo assim, se mudou, essas coisas assim, mas... Mano, o que dá... O que dá... O que tá dando... Oh, oh. O que tá dando dinheiro mesmo. É o... O negócio de levar drogas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Mil. Leve a carga até a beira. Entendeu? Dois minutos. Vamos lá. Só pra me mostrar pra vocês como é que é. É, vai... Ó, rapidinho. É 1500, mano. Igual não tem aquele som lá. Então, o som é assim. Eu queria falar pra vocês, só que eu acabei esquecendo. Vai ter polícia aqui, né? Policiamento. Na frente. Menos de 90. Então, pessoal. Deixa eu falar pra vocês. O som é assim. Eu queria falar pra vocês, né? O meu irmão, quando tava jogando comigo. A gente fez assim, ó. Tava eu, meu irmão. Meu primo. E meu outro primo. Aí a gente pegou e fez assim. Deixa eu baixar aqui. Aí a gente pegou e fez assim. É... Quem ia juntar os 10 mil reais primeiro. Que tava falando 10 mil reais do som, né? Quem ia aumentar os 10 mil reais primeiro. Aumentar não. A juntar os 10 mil reais primeiro. Vai lá e compra o som. Pra ver como é que é, né? Aí eu tinha juntado 14 mil. 10 mil reais, né? Faz tempo. Não, não vou ser besta não. Deixa os meninos comprar. Aí foi e comprou. Peraí. Ô, não tinha isso aqui não, mano. Ô, não tinha avião não. É, também atualizou, né? Ih, olha que da hora. Atualizou. Mudou um monte de coisa, mano. Mudou um monte de coisa. Olha aí, ó. Liberar carga. Pronto. 1.500. 3 mil reais. Fácil, mano. E por quê? É muito fácil. Porque o cara tá entregando droga, mano. O cara não tá falando. Entrega uma carga ali. Então, carga de quê? Carga. Fala pra mim. Carga? Vai querer carga de doce? De bala? Não acho que nada. É carga de droga. Eu duvido que não seja. Ganhar 1.500, assim, do nada. Muito raro. É só droga mesmo. Então, aqui, ó. Eu tava falando do som, eu não esqueci. Eu mudei um pouquinho, porque eu vi aquele negócio na entrada ali, que não tinha, né? Aqui, ó. Tá vendo? Você, ó. Inicia a corrida. 1.500. Você tem que pegar um monte de moedinha aqui, então. Essas três moedinhas. Então, tem que tá com internet. E eu anotou. Tem que iniciar. Eu vou pagar 1.500 pra poder ganhar 11 mil. Vai variando se você conseguir pegar todas as moedas. Se você não conseguir, você não ganha 11 mil, não. Você ganha o tanto de moedas que você pegou. Vou mostrar. Eu não esqueci, viu? O som que eu ia falar pra vocês. Que, ó. Posto de gasolina. ATM, que eu não sei o que que é. Concessionária OG, que é o usuário de vender carro. Serviço OG, que deve ser aquele carinha em garagem. Área com limite de velocidade. Corrida. Corrida com vários jogadores. Missão de transporte. Que é a missão de transporte de... Parece que é de droga. Não sei. Tá vendo aqui, ó. Velocidade, 90 km por hora. Então, vamos ver se a concessionária aqui é A. Não, não. Serviço OG. Vamos ver se serviço OG. Deixa eu ver se ATM aqui. B. É o B aqui. É a ATM. Corrida aqui é o verdinho. Então, vamos lá. Pera aí. Eu vou nesse... Pera aí. Deixa eu voltar. Ah, que merda, mano. Que coisa, viu? Vamos no serviço OG. Tá, tá logo ali na frente. Vamos lá. Então, pessoal. Como eu tava falando pra vocês. Risa o som. Que merda que é lá na frente? Ah, mano. Eu não acredito que é um... Já sei o que que é. Bateria. Já sei o que que eu vou fazer com essa bateria aqui. Acho que eu já sei já. Então, pessoal. Como eu tava falando do som pra vocês. É assim, ó. O som. A gente tinha postado. Eu tava com 14 mil reais, né? A bateria tava ali, ó. Onde que eu tô indo, né? Mas eu acho que já mudaram de lugar, né? Então, vamos voltar. É assim, ó. Juntei quatro... Deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma mais aqui. Não. Não tem mais nada, né? Eu ajuntei, é... 14 mil reais, né? Pra poder comprar os negócios lá. Eu falei assim, ah, vamos apostar pra ver quem compra o som primeiro, né? Aí, beleza. Meu irmão foi e comprou o som primeiro. Pagou 10 contos no som. Aí, quando ele foi, instalou o som. O som não era aquilo que a gente tinha esperado. E, é. Estava esperando, entendeu? Tipo, é. Com o som nas portas. Só tava com o som no porta-mala. E hoje... Tipo assim, eu quero... É na... Eu quero falar pra vocês que hoje o som tá treinado. Três contos. Tá três mil reais. Então, não valeu a pena, tá? Perdeu sete contos de... Perdeu sete mil. Pera aí. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Não passe do lado da polícia mais de noventa por hora. Vocês... É dois mil. É dois mil reais de multa. Foi R. Antes, quando eu jogava, era dois mil. Agora, eu não sei mais. Vocês perceberam que do lado do volante, onde vai a chave, não tem chave? Tem que ligar. Tomara que eles coloquem isso, né? Deixa eu ver, não. Marcha também não passa. Só tem D e R, que é... Frente... Sei lá. Tá acabando a gasolina, ó. Viu? Dá pra assistir um vídeo se não tiver dinheiro. Mas... Eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu ver quanto tem tempo. Dezesseis minutos. Ô! Pazinho. Então, nós vai na... Serviço OG. Então, tamo perto. Serviço OG é aqui. Cara, que merda. Então, vamos no G. A gente vai... Beleza. Então, vamos no G. Então, entendeu, pessoal? Então... Cadê o lucro? Nenhum. Tipo assim, se tivesse, né? Lógico. Olha lá. Tá vendo aquele negócio roxinho ali? É a mulher pra pegar a mulher. Então, se tivesse assim... É... Quinze conto, vinte mil reais o som. Aí, se mudasse algumas coisas, valeria a pena. Entendeu? Que ele não ia perder quase nada. Mas... Ô! Fui o lugar errado. Fui o lugar errado. Pessoal, esse negocinho azulzinho não vai nele, mano. É pra você doar dinheiro pro Mindinho. Ah, e colocaram aquele não sei pra que, mano. Doar dinheiro pro Mindinho. Fala pra mim um negócio desse. Ah! Que merda. Eu vim aqui de... Ah, mas pelo menos é perto, então. Tomara que tenha mais lugares, né? Pra gente ir, sei lá. Aqui, ó. Mano, esse negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês. Ele funciona assim. Vou destravar aqui a porta. Vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Eu tenho que vir aqui... Eu tenho que abrir o porta-mala, né? Mas... Eu não posso pegar essa bateria, porque essa bateria tá errada. Sabe o que eu tenho que fazer? Comprar um pneu pra poder pegar esse carro. Entendeu? Tenho que comprar um pneu pra pôr nesse carro aqui, ó. Pra poder pegar ele. Pra ele poder andar. Porque, sinal... Eu não consigo. Tem outro... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu parei aqui. B. O B. O que que é B? B. Vamos lá no B. Então, vou fazer o quê? Vou... Peraí. Deixa eu entrar no carro aqui. Eu vou ver como é que é. Se não tivesse esse negócio aqui, mano. A gente não ia aceitar nunca. Mas... Quando eu jogava, não tinha, não. Era na raça mesmo. Você tinha que saber os lugares aonde que você ia. Pode entrar. Se a gente tinha que... Beleza. Vamos reto. Ligar o farol. O farol tá meio escuro, né? Arrumaram isso ainda. Mas tudo bem. Pegou. Ô. Bixi, bixi, bixi. Ó. Tchau. 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 Vamo virar aqui e vamo lá no... No AB. Não, o ATM, né? Beleza. Vamo lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, cheguei aqui, bati no carro sem querer, porque eu não vi ele, né, então. Vamos ver o que que é isso. Poxa, aí vou destravar o carro. Estacionei errado, né, então. Abre a porta. Que que é isso, meu? Vamos testar aqui, vai. É quinhentos? Mil e quinhentos? Pra fazer o que? Eita. Que loucura. Só pra ir num lugar e ganhar dinheiro, acabou. Que doideira, mano. Então, pessoal, a gente passou por dois carros, né. Passamos por dois carros. Aqueles dois carros brancos que a gente passou, naquela hora que eu tava ali, na velocidade da nada. Aqueles dois carros que a gente passou, vou explicar um negócio pra vocês. Tem um, que tem que colocar gasolina, e tem outro que tem que colocar a bateria. Só que o bolanque eu acho que eu vou colocar aqui em um metro, tá vendo? Vou mostrar esse dedinho como é que é, se eu não gasto o dedinho ali. Entendeu? Aqui, ó. Vem? Iniciar a corrida. Você gasta setecentos contos na corrida e ganha três mil. Só que tem uma coisa, eu vou sair aqui. Eu vou abaixar o volume do negócio. Beleza, vou mostrar pra vocês. Funciona não, né. No outro vídeo eu vou tentar reformar o carro, vou deixar ele rápido e vou... Por quê, pessoal? Eu já fiz corrida, já postei e perdi. Funciona assim. Você tem que ter um... Ó, esse negócio aqui é a bateria, né. Funciona assim. Você tem que ter carro potente. Eu fui com esse carro normal, simples, assim. A gasolina tá acabando, então tá. Eu vou chegar na outra cidade e eu encerro o vídeo. Você tem que ter o carro todo tunado. Todo tunado pra poder ganhar do cara, entendeu? Porque o carro do cara é tunado, mano. Tunado. Tem que... E tem que ser foda pra poder ganhar do cara. Porque, bicho, é louco. O carro do cara não é fraco, não. É potente. O bichinho anda pra caramba. Então... Tem que ser bom pra... Pra... Pra dirigir. Mas tem hora que ele dá mancada, né. Tem hora que... Que se ele bater no poste... Já era. Ele não... Até ele dar ré, voltar e... E... E alcançar a gente demora muito. Quase o passeio vermelho. Então, vai sumir aqui agora. Então, beleza. Vou mostrar pra vocês como é que é esse carro aqui. Esse carro, ele funciona assim, ó. Não é nem pra mim tá parando aqui, mano. Tô parando aqui só pra mostrar pra vocês, viu. Aqui, ó. Parei aqui com o carro. Tenho que vir aqui fazer isso. Gasolina. Ó. Nem tem gasolina, ó. Nem tem. Pra não poder pegar esse carro, hein. Ó. Zero de gasolina. Não posso nem pegar gasolina minha pra pôr na dele. Viu? Se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso. Fazer o que também, né. Olha a luz. Olha que da hora quando você olha pra cima. Então é isso, pessoal. Não posso nem empurrar, não fazer nada. Não posso. Então eu não vou riscar, não vou querer amassar meu carro nem nada, entendeu. Mas é isso. Se eu tivesse gasolina. Mas ia ser mais chato, né, também, né. Pelo amor de Deus, né. Então, pessoal. Pra vocês verem, tem, ó. Dois carros lá do outro lado. E tem mais dois. Até eu pegar esses quatro carros. Vixi. É quatro carros, né. Por aí. Acho que é quatro, né. Tem um que é o pneu. Tem esse que é a gasolina. Tem um que é o motor. Acho que é três mesmo. Pneu, gasolina, motor. Tô. Tô esquecendo de algum, será? Nem lembro. Se for quatro, né. Então é três. Então, pessoal. Vou encerrar aqui. O vídeo. Beleza. Vou colocar meu carro dentro da garagem. Porque, né. Vou, vou, mano. É difícil, cara. Pra você ganhar dinheiro aqui. Mano, não é fácil. É complicado. Passei? Passei. Não é fácil pra você ganhar dinheiro aqui, mano. É difícil pra caramba. Entendeu? É muito difícil. Eu tô... Desculpa, pessoal. Por eu tá... É... Furando o farol. Entendeu? Uma coisa que é errada. Entendeu? É errado. Do estar, né. Furando o farol. Mas é isso, pessoal. Eu vou indo nessa, viu. Ô, mano. Que coisa. Vai colocar o carro dentro da garagem, né. Tem que ser muito ruim, hein. Eu vou nessa. Até nós, pessoal. Falou aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.